Fala, galera! Tudo bem? Ontem foi dia 12 de maio. 12 de maio tem uma função muito importante para a arte dramática brasileira. Por quê? 12 de maio foi o dia que Ruth de Souza, a nossa maior dama da arte dramática, nasceu. Ela nasceu no dia 12 de maio de 1921. Em 1944, ela subiu pela primeira vez como atriz no Teatro Municipal, concretizando a primeira atriz negra a subir no maior palco da alta cultura do Brasil. E a gente tem mais um marco, que em 1953, ela foi a primeira atriz a disputar um prêmio internacional. Primeira atriz brasileira a disputar um prêmio internacional com o filme Sim, a Moça. Mas ela tem mais um marco também na história da arte dramática brasileira, que ela foi a primeira protagonista negra da maior emissora atualmente do Brasil, que é a Rede Globo, em 1969, na cabana do pai Tomás. Isso não ficou muito concretizado, porque na época colocaram o Sérgio Cardoso, que era considerado o maior ator do Brasil, como protagonista e pintado de preto. Então, ali também se concretizou o primeiro blackface da TV brasileira. Então, a gente só tem a agradecer pela carreira, pela vida, pela obra e pelo legado de Ruth de Souza. Quem não conhece Ruth de Souza, dá um Google, dá uma estudada, coloca aí no meu canal também, que tem vídeos sobre ela. Coloca aí, tem muitos conteúdos sobre essa dama que revolucionou e trouxe esse legado para as pessoas pretas do Brasil. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você não sabia dessas informações, compartilha aí com o amiguinho, deixe seu like e escreve nos comentários o que você achou desse vídeo. Beijo! Beijo!